Fala galera, meu nome é Matosano e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Já começamos aqui no shopping A gente tá indo agora pro aniversário do meu priminho, Luca E vai ser um aniversário bem legal, vai ser no Playland E eu nem gosto disso, né? Essa daqui também nem tá animada Enfim, vamos lá, eu gosto dessas coisas Vamos jogar um pouquinho, vamos ver o que tem lá de bom pra gente fazer E eu vou mostrar tudo pra vocês Bora lá, que já comecei o vídeo já chegando Já tenho ação pra vocês Olha essa caneca que da hora, amor Mano, eu não gosto de caneca, mas... Da hora, né? Eu amo a caneca Ah, não como O que tá acontecendo aqui? Eu não gosto de caneca Mano, caneca é um presente chave pra alguma coisa Mano, caneca é top Me dei caneca Se a pessoa me dá uma caneca, eu vou gostar da caneca, mas eu nunca vou usar Mentira, mentira Eu nunca vou usar Mano, ele já ganhou o copo, ele deu pra mim É, de novo Ai, chegou a opção Não tem copo, matou Não É, realmente Olha lá, amor Super animação Eu tenho um probleminha Nossa, tá lotado, velho Meu Deus Como que a gente vai brincar nisso? Se fodeu Cinco dias na fila Não perde o seu dinheiro Não, e que você não perdeu Não dá certo? Você nunca conseguiu pegar? Aí, amor Olha o barco Vick ali Ó, galera Peguei aqui a pulseirinha Que era, na verdade, só para as crianças Mas, né Dei meu jeitinho aqui Peguei a pulseirinha Agora vamos brincar E é isso aí E aí, amor Onde você quer ir? Você quer ir pra algum lugar? Vou te olhar Você vai me olhar? A Mayra pediu também Olha esse do The Walking Dead Mas é burro Mas não dá pra sair Não dá nada aqui Ai, não dá pra sair Vamos do céu Vamos nessa montanha-ru Vamos sair do dragão Ah, eu queria na montanha-ru Vamos ir, vamos ir Olha essa fila Nem sabe o começo Eu quero Só que aumentou Você vai ficar aqui em último pra sempre Matheus Os sonhos são difíceis, Matheus A vida vai te derrubar Mas você tem que ir atrás dos seus sonhos, Matheus Vai na fila Eu vou, eu vou Emoção 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 Meu Deus Ai, amor Negócio trava Aqui, ó Você tem um medo Não, não Porque lá em campo Não travou o negócio do meu Como é que chama aqui? Em campo? É Teleférico Ah O meu banquinho não travou Eu fui segurando De lá até cá Tudo Não, eu não entendi Mas tô compreendendo E eu fui morrendo de medo Eu poderia ter morrido Mas eu estou viva Então eu sempre tenho medo Ó, amor Depois vamos ver se a gente vai Não caindo bate-bate Também é legal Vamos lá A gente ficou, sei lá Vinte minutos na fila, né, amor? Vinte minutos na fila Vinte minutos na fila Tá lotado Sábado, né? Vinte minutos na fila Essas crianças Estão gretando Nossa Tá escorregando Tá escorregando Tá escorregando Tô apertando a Tamira Isso aqui Legalzinho, né, amor? É Quantos anos você tem, Matheus? Não sei Dez, talvez? E o tio do dez A idade da sua namorada É setenta Ei, Leonardo Nossa De ônibus? Aí sim, ué Ó Porra, Léo Que isso, Léo? Você é ruim, hein, Léo? Até o câmbio aqui, ó Gigantão É o tio da Kombi O halel é o tio da Kombi Nossa, vira uma nave espacial Ei Boa, Leonardo Boa, Leonardo Galera, felicidade do Parabéns Isso aqui, ó Isso aqui que é bom É a hora que todo mundo espera Não é não? Não é não, Vitor? Não? Você não espera o doce? Não, só o fitness O que foi isso que você acabou de comer? Isso aqui foi batata doce Batata doce? É isso aí, galera Já saímos do Playland Já acabou, estamos cansados Já brincamos bastante, né? Com o tempo que deu, né? Ah, vai ser bem legal Gostou Estava bem lotado, então deu pra gente ir em poucos brinquedos Acho que pra vocês eu filmei em dois, três, não sei Enfim, então Se você gostou, deixe o seu like Se inscreva aqui no canal Ative o sininho E até o próximo vídeo, beleza? Falou